DJ Michael, esse não lança, estoura Mentiroso, ela não era só mais um herói, nunca assusteu Me diz conta toda a verdade como aconteceu Não é melhor nem me dizer mais nada, que eu tô com longe de você Vai mentir pra ela, fique aí com ela CF Produções, aqui o Coru Comi Me desculpa, mas eu tô com longe Vai mentir pra ela, fique aí com ela Nunca mais vai tocar no meu corpo Me desculpa, mas eu tô com longe Mentiroso Mentiroso Banda Amor DJ Michael, o número um das favelas E ponto final Já te dei chances demais, só que você não quer Não sei o que é que você tem, não pode ver mulher Tentei de tudo com você, mas você não muda Mentiroso Ela não era só mais um herói, nunca assusteu Me diz conta toda a verdade como aconteceu É melhor nem me dizer mais nada, que eu tô com longe de você Vai mentir pra ela, fique aí com ela Nunca mais vai tocar no meu corpo Me desculpa, mas eu tô com longe Vai mentir pra ela, fique aí com ela Fica aí com ela Me desculpa, mas eu tô com longe Mentiroso Mentiroso DJ Michael, o Estouro das Favelas Mentiroso 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 Obrigado.